Quer ficar por dentro das estreias da semana nas telonas e de tudo que envolve a sétima arte? Olá, que tal um Cineminha? Pois então, eu sou Renata Boldrini e vou trazer pra você as melhores dicas, notícias e coberturas do cinema no Brasil e pelo mundo. Se preparem, porque a partir de agora a gente vai pegar um Cineminha juntos, aqui na JBFM. Que tal Cineminha? Com Renata Boldrini, quintas e sextas, aqui na JBFM.